Oi, oi gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mais algumas das comprinhas que eu fiz aqui pro meu apartamento nesses últimos tempos Vou botar aí nesses últimos dois meses, por aí Na verdade não foi tanta coisa assim, mas como eu tinha gravado um vídeo sobre a promoção na Zara Home que eu consegui garimpar bastante coisa Se você não viu esse vídeo ainda, corre lá pra ver Foi assim, a melhor compra até hoje que eu fiz na Zara Home, eu acho Porque eu comprei roupa de cama, toalha, comprei várias coisas assim super importantes E num preço muito bom E hoje eu vou mostrar então alguns itens menorzinhos, assim, coisas mais baratinhas que eu andei garimpando depois Tanto na Zara Home, que eu ainda aproveitei um pouquinho mais da promoção que se estendeu, né, até o fim de agosto Quanto em outras lojas, enfim, tem coisas bem bobinhas assim, mas eu vou mostrar pra vocês também Porque eu sempre faço esse tipo de vídeo aqui no canal, né Inclusive se você ainda não é inscrito aqui e você gosta de ver decoração, itens, né, de garimpados pra casa Se você mora sozinho assim como eu, precisa dessa ajuda Então se inscreve aí que você vai adorar os vídeos com essa temática Então vamos começar logo aqui mostrando... deixa eu pensar por onde eu começo Acho que eu vou começar pelos itens mais legais, depois a gente vai pros mais bobinhos, né Mas os mais bobinhos às vezes são os mais importantes, assim, os mais úteis pra nossa casa Mas vamos lá, vou começar por um que é assim Eu comprei na loja, mas eu mandei entregar em casa, né, porque foi direto do centro de distribuição Foi uma compra online, só que da loja, porque aí eu consegui um desconto lá e tal Foi assim, gente, eu tinha visto esse produto no site da Leliblan Na verdade eu achei no Google mesmo, eu coloquei lá, bols de madeira E aí eu achei esses itens aqui da Leliblan Olha como vem na caixa Vem até com esse plástico pra não quebrar, né, porque é um produto frágil E aí é um conjuntinho com 4 unidades de bols Olha que graça Tá? É muito lindo E eu consegui numa promoção Então valeu muito a pena Acho que fora da promoção ele é bem caro Mas na promoção valeu a pena Eu acho que tava com 40% de desconto Se eu achar, vou deixar aqui o link pra vocês, tá, dessas peças Olha que coisa mais fofa Esses bolsinhos de madeira Eles são ótimos pra colocar especiarias pra servir Eles são ótimos pra você fazer as misturinhas, sabe, na cozinha Esse tamanho é ideal pra fazer alguns preparos, né Eu acho que eu vou usar muito E acho que fica muito bonito também pra servir na mesa Acho que dá um up pra mesa Se você quiser servir, sei lá, até uma sobremesa também Acho que fica legal Então é uma compra assim que eu não me arrependi, não Achei muito bonito Eles são meio diferentes um do outro, sabe Mas são todos no mesmo material Não é grande, tá? Às vezes a gente vê no site e a gente acha que é um bowl grande e tal Mas olha só, comparado com a minha mão É bem pequenininho Não é aquele bowl de açaí, sabe É um bowl menorzinho mesmo Pra alguns preparos menores ou pra servir coisas menores Mas é lindo Amei esse conjunto, inclusive Se eu achar desse maior eu também compro Mas não achei, só achei desse tamanho E olha como vem bonita a embalagem Eles arrasam, né Eu quase não compro coisa de decoração lá Porque realmente é mais caro Mas na promoção tudo vale a pena, né, gente Então vou mostrar aqui agora Umas coisinhas que eu garimpei lá no Espírito Santo Numa lojinha lá Que eu achei fofas Pra úteis também Então, olha São basicamente três itens, assim Que eu tava querendo muito Então o primeiro deles é esse aqui Que eles chamam de boleira com cúpula Mas eu quero usar pra guardar queijo Então pra mim vai ser uma queijeira, né Eu vou, inclusive, abrir logo E já vou colocar o meu queijo nela Porque eu deixo meu Eu não tenho onde guardar o queijo E eu gosto de comprar um queijo Que ele é sem lactose E ele é, tipo, metade de um círculo, sabe Ele é muito gostoso Inclusive É pra fazer crepioca, sabe É o único queijo que eu como, assim No dia a dia, sabe Então, olha É redondinho Não é grande Mas o meu queijo vai ficar ótimo aqui E eu vou poder fechar e guardar na geladeira Que era o que eu tava realmente precisando E aí na mesma loja E eu nem vou falar pra vocês o nome da loja, gente Porque eu não lembro E não tenho aqui nenhum, nada indicando Eu comprei esse filtro de café individual Né, porque eu moro sozinha Então isso aqui, gente É, assim, é vida Né, a gente precisa tomar café Às vezes a gente quer só um pouquinho Quer o café coado Não quer fazer na máquina Nem expressa, nem nada Então é um cafezinho Cafezinho coado mesmo, sabe Ali na hora E aí, esse aqui é ótimo Eu já usei muito Mas não aqui em casa Eu nunca tive aqui Mas tava de olho também há um tempão já pra comprar O chato dele é que Isso aqui, né Que é o filtro mesmo Fica meio velho logo, sabe Fica feio, fica preto e tal Mas É muito útil Você coloca o pozinho de café aqui Vira a água quente, né Coloca a sua xícara aqui embaixo E automaticamente ele já filtra E faz um Um copinho assim Pra você, né Depende da quantidade de pó que você colocar E da quantidade de água, né Até dá pra fazer bastante Tem uma cafeteira aqui Que é aquela cafeteira italiana E ela Eu não consigo fazer pouco café nela Mesmo quando eu quero botar pouco pó Pouca água Acaba fazendo muito E aí eu acabo jogando fora Né Então aqui você consegue ver A quantidade exata que vai fazer E eu acho que vai ser bem útil E aí a outra coisa que eu comprei Na mesma lojinha Foi isso aqui, olha Um pratinho Escrito love Listradinho De preto e branco E assim Esse nem é o tipo de coisa que eu amo Comprar pro apartamento Que eu acho meio bobinho Mas eu queria colocar No meu escritório Porque lá tem várias coisas que são assim Listradinhas preto e branco Tem muita coisa preta e branco E aí eu posso apoiar algumas coisinhas Que ficam soltas na mesa Tipo clips Post-it que tá solto também Enfim, eu consigo colocar tudo aqui E fica mais organizadinho E eu acho que dá uma vida assim também Pro escritório Porque lá ainda tá É uma área que tá assim Precisando de um cuidado, sabe? Ainda quero comprar também Minha impressora pra deixar lá Que vai ser super útil aqui pra mim É um espaço que eu ainda vou Dar uma incrementada Digamos assim Vamos agora então Pras minhas comprinhas Que eu fiz na Zara Home Ah, deixa eu só mostrar uma coisa antes Às vezes eu faço massa aqui em casa, né? Porque é uma coisa simples Fácil E pra quem mora sozinho É ótimo ter uma carrozinha De vez em quando O único escorredor que eu tinha Era muito grande Era tipo assim E ele não ficava em pézinho Então eu resolvi comprar Esse aqui pequenininho Que é pra uma pessoa, né? Pra você tirar a água do macarrão Mas também serve pra outras coisas Mas esse é individual Ele é bem pequenininho É um mini escorredor, né? E foi super baratinho também É fofo, né? Tava precisando de um desse Então agora vamos ver O que eu comprei na Zara Home Mas assim São coisas bem pequenas também Bem simples, tá? Mas que eu amei Primeiro de tudo foi essa caneca Comprei uma só mesmo Individual Por quê? Gente, eu tava com várias canecas aqui Até pra tomar chá, café Mas são aquelas canecas assim Largas, sabe? Que eu acho legal de tomar Quando você tá sentada na mesa Tomando café na mesa Aí você pega aquela caneca larga E toma Só que quando eu tô trabalhando Assim no escritório Eu não gosto daquele tipo de caneca Porque eu acho que é mais fácil De derrubar E de cair água E fica meio que um baldezinho Assim no escritório Eu não acho legal Eu acho meio perigoso, sabe? Aí eu prefiro essa caneca assim Mais altinha Eu tenho usado ela até Pra tomar café aqui na sala Quando eu sinto no sofá e tal Eu uso essa A outra eu deixo pra tomar na mesa Comprei essa aqui Na Zara Home mesmo Que é bem básica, né? Beige Tem uns detalhezinhos assim Meio Destroyed Mas eu achei bem bonita Comprei uma unidade só dessa Só que eu comprei também Mais duas xícaras Olha que fofa Essa aqui é uma delas, ó Tava tudo na promoção Essa aqui foi R$39,00 É pequenininha Mas é linda E a minha ideia com ela É fazer shot Acordar, enfim Eu misturo aqui Algumas coisinhas Pode gengibre Limão Enfim E tomo Como um shotzinho mesmo E aí vai alegrar minhas manhãs Vou acordar Tomar um shotzinho bem gostoso Com essa xícara que é uma gracinha Assim, até combina com a outra também, né? Posso até deixar lado a lado Então tomo meu café e meu shot Eu acho que a alimentação é super importante Pra nossa vida Pra nossa saúde E nada como você se alimentar Com itens bonitos, né? De decoração De prato, de louça Por isso que eu sempre mostro aqui pra vocês Um pouquinho dessa parte de mesa, né? De montagem de mesa Porque o momento da gente se alimentar Deve ser um momento especial E eu não sou a favor da gente guardar a louça Pra usar em dias específicos Especiais Eu acho que tem que usar mesmo no dia a dia Aproveitar enquanto a gente tá aqui Tá vivo, tá com saúde E duas outras coisas que eu comprei também Que aí podem ter sido meio supérfluos Mas eu acho muito lindo Aqui tá escrito limpador pra cozinha Tem até uma receita pra você colocar Vinagre com água Gotas essenciais Mas basicamente é pra deixar Na cozinha E na lavanderia Na área Não sei ainda o que eu vou fazer São sprays, né? Então eu comprei de dois tamanhos diferentes Esse maior e esse menor Eles estavam na promoção também Olha, de R$129,59 Esse aqui é caro Mas é de vidro É super grande E eu posso fazer Colocar a essência de Tangerina Enfim Tem várias coisas que podem ser feitas Com esses difusores Com difusores não, com esses sprays Enfim, eles são de qualidade Eu não gosto de usar plástico Então eles são de vidro Eu acho ótimo E eles servem também de enfeite, né, gente? Pra colocar ali na lavanderia Então ficam do lado do outro Assim, eu acho bonito Acho que é um tipo de decoração Que tá sendo usada também Inclusive você pode usar pro banheiro Enfim, pode fazer spray Com várias essências E testar, experimentar Pode colocar também, por exemplo Você compra um detergente E ao invés de você usar A embalagem do detergente Mesmo como ela vem, né? Com aquele monte de coisa escrita E tal Você joga aqui dentro E usa esse aqui como O frasco do detergente Que fica muito mais bonito E mais clean na sua cozinha, né? Então ainda vou pensar exatamente O que eu vou fazer com cada um deles Se eu vou usar na lavanderia Se eu vou usar na cozinha Mas de qualquer forma Eu amei essas compras Eu acho que vai dar Vai agregar também Pra minha cozinha Barra lavanderia Que é na verdade a mesma coisa É uma continuação Uma da outra E aí mais duas coisinhas Que eu comprei lá na Zara Home Também Dessa parte de cozinha Que eu não tinha ainda Mas que eu sempre quis ter Adivinha, gente O que é isso? Não é toalha de mesa, tá? Dois aventais de cozinha Pra você cozinhar Estilosa Olha que lindo esse aqui Não vou conseguir mostrar assim, né? Esse aqui você coloca assim Aí eu vou dar um nozinho aqui E aí você amarra assim Na lateral Aqui embaixo E pronto Ficou pronto pra cozinhar Uma receita maravilhosa Italiana Esse aqui tem vários Pimenta Alho Estampado, né? Tomatinho De temperos E eu achei muito linda A estampinha E eu acho que vai Vai me animar A começar a cozinhar mais Também tava na promoção E esse aqui que é de florzinha Não tem nada a ver com itens de cozinha Mas é muito bonitinho também É outro modelo, né? Outra modelagem Não é o mesmo Mas é parecido Esse aqui é mais Mais Fano, assim Ele tem uns babadinhos Tem um franzidinho, na verdade Aqui na cintura E esse aqui é de amarrar O outro era só de encaixar Esse aqui é de amarrar E aí são umas florzinhas São parecidas Mas não são iguais, tá? São bem diferentes Um é de flor E o outro é de De comidinhas De temperos E a última coisa então Que eu vou mostrar aqui São esses ganchos Que eu comprei Pra botar no banheiro Pra prender Toalha Atrás da porta Nada demais Mas eu comprei naquela loja Multicoisas Não sei se tem aí Na cidade que vocês moram Mas é uma loja dessas Com várias coisas de casa E então eu comprei dois ganchinhos Eu nem lembro agora Pra que eu comprei dois Eu acho que é um Pra botar toalha E outro pra botar roupão Acho que é isso Ah não O outro eu quero colocar na cozinha Pra prender justamente Esses Aventais Então é um pra cozinha E um pro banheiro Eu compro as coisas Depois eu esqueço Eu tenho que fazer um esforço mental Pra eu conseguir lembrar O que que eu comprei Mas no fim das contas Faz sentido, né? Eu tô comprado dois então Então esse aqui é o maior gancho Tinha vários tipos Daqueles pequenininhos Mas eu achei que não ia segurar tão bem Então eu comprei esse aqui Que suporta até 3kg Bom gente Então acho que eu mostrei pra vocês aí Tudo que eu comprei Durante esses últimos Acho que dois meses aí E eu amei essas compras Apesar de serem coisas menores e tal Comprar coisa pra casa É muito bom Principalmente quando você precisa Dessas coisas E você encontra, né? Você vai atrás E encontra Então é isso Eu quero sempre fazer Esse tipo de vídeo aqui Apesar de que daqui a pouco Meu apartamento vai estar completo E eu não vou comprar mais nada pra ele Assim, espero Mas até lá A gente faz uns videozinhos aqui Outros ali Espero que vocês estejam gostando Então preciso comprar ainda Capacho, né? Que são aqueles tapetes Pra entrada do apartamento Preciso comprar um espelho Preciso comprar Um lugar pra colocar sapato Na entrada, né? Que eu quero fazer ali O hall de entrada Bem bonitinho Provavelmente ainda vou fazer Umas comprinhas aqui Nesses próximos meses E vou mostrar aqui pra vocês Também no canal Inclusive eu quero fazer um vídeo Só mostrando a montagem Do hall de entrada Porque tá vazio Assim, não tem nada ali ainda Porque eu resolvi mudar A mesa de lugar Então sobrou um espaço Pra fazer esse hall de entrada Se você mora sozinho E também quer montar O seu hall de entrada aí Se inscreve aqui no canal Clica no sininho Pra receber as notificações Porque vai rolar esse vídeo aqui Até o final do ano Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Vou deixar aqui Na descrição desse vídeo Também outros vídeos Relacionados com outras comprinhas Que eu andei fazendo aí Tem um vídeo só de comprinhas Na Zara Home Tem um vídeo só de comprinhas Da Kamikado Que esse vídeo bombou Morar sozinha é muito bom E essa parte também De decorar É muito gostoso Quando você sabe Garimpar coisas Em lojas Na promoção Chegar na casa da sua avó E pegar alguns itens também Se ela estiver disposta A te dar Ou se estiver sobrando Guardado Enfim É uma parte muito legal Da nossa vida, né Principalmente assim Pra jovens Adultos Quando a gente está começando A ser mais independente São coisas pequenas Mas que Deixam a nossa vida Mais bonita Né Eu acho que é assim Que eu vejo Então é isso, gente Beijocas E até o próximo vídeo Fiquem bem Se cuidem Até mais Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho